Ô, ô, que é isso? Só antes que... Aí nós esquecemos aí, pessoal. Nós esquecemos sexta-feira que vem, sexta e sábado. Feriadão, aqui, vamos agitar. Não quinta, não. Lá não... Lá não aguenta, lá não aguenta. Vamos deixar pra sexta. Sexta e sábado, aqui, a partir das 10 horas. E, na sexta-feira, quem quiser ir jantar, a partir das 11 horas, às 10 horas, jantar. 10 reais, com direito a uma cerveja. Não esquecendo aí. Vamos deixar o rapaziada aqui. Eles não têm chance de parar hoje aí. Vamos lá. E hoje no dia, o Marcelo Marcão, nosso amigo Sérgio, aí, grande músico, também, sempre tá aí, junto aí. Primeira vez aí, quem sabe, vai estar sempre junto com nós, né? Logicamente, e o preço do câmera bem, é que escolha as imagens que vai colocar na internet, porque, ó, tem gente que é perigo aí. Tem gente... Tem gente que vai sair de casa aí. Tem gente que vai sair de casa aí. Tá vendo? Escolha as imagens. Ó, não esqueça também de tirar uma imagem que eu vou usar na maçada, que tá comprometendo gente aí. Não, foi calmo aqui. Não, é verdade. Você é da cadeia, para Deus dar forte. E o Marcão tá avisando. Ele vai morar no campo aí, esses netos na barraca aí, né, Marcão? Fazer vigília, ele vai morar aí agora. E agora é vigília, o Gerardo Alcino. Só tem acessório aí. Você vai morar aqui. Esse é o cara que... Esse é o presente. Ah, presente a todos. Agora vai ser presente e ausente e vai morar aí na chuva aí. Que coisa é essa? Ainda vem aqui aonde morar. Aqui antes. Ó, tira, vem aqui. Vem lá, vamos falar alguma coisa assim. Tô no caminho, ó. Tira, não fala nada. Vem aqui, vem aqui. Você vai gostar da língua? Vem, vem. Vem dar uma louca. Vem lá, Vem cá, Vem, vem, vem. Se inscreva no canal.